Quem não me entendeu, me perdeu Quem disse que eu sou, eu não sou Mas quem foi que não viu, o Brasil muda de cor Meu amor, eu quero ver quando chegar a hora de ir embora Eu quero ver quem vai de carona ou quem vai de pé Quem disse que eu perdi o que tinha, tomou emprestado É na demoração que a gente tem, quem tem louca fé É Tidolê Lala, Tidolê Lê Lô Tidolê Lala, Tidolê Lô Tidolê Lala, Tidolê Lô Tidolê Lê Lá Lá, Tidolê Lê Quem não me entendeu, me perdeu Quem disse que eu sou, eu não sou Mas quem foi que não viu, o Brasil muda de cor Meu amor, eu quero ver quando chegar a hora de ir embora Não é dó de sol Eu quero ver quem vai de carona ou quem vai de pé Depois da festa Eu pedi eu viver o que tinha, tomou emprestado É na demoração que a gente tem, quem tem muita fé Quem não me entendeu, me perdeu Quem disse que eu sou, eu não sou Quem foi que não viu, o Brasil muda de cor Bom, 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 bom É só pra isso. Obrigado. Rapaz, que maravilha. Gente, vocês vão estar aqui outra vez. Obrigado.